O cheiro de perfume no mar, nove rosas vermelhas, na encruzilhada eu vou te ofertar. O cheiro de perfume no mar, nove rosas vermelhas, na encruzilhada eu vou te ofertar. Toda sete saia eu vou lhe dizer, passei a noite inteira só procurando você. Toda sete saia não posso negar, teu sorriso, teu encanto, tem mistério no olhar. O cheiro de perfume no mar, nove rosas vermelhas, na encruzilhada eu vou te ofertar. O cheiro de perfume no mar, nove rosas vermelhas, na encruzilhada eu vou te ofertar.